Oi gente, hoje eu vim falar um pouquinho da TV Caravelas para vocês, alguns aí já me conhecem, o meu nome é Kate, a tia Kate do programa Zig Zag. Então, a TV Caravelas é uma TV comunitária que vem crescendo muito aí nos últimos anos, devido ao esforço dos donos, ao esforço dos fundadores dessa televisão, a força de vontade deles. A TV não conta com nenhum patrocínio, com nenhum auxílio, né? Ela é movida por esforço mesmo de cada um, de cada voluntário, né? E eu venho falar para vocês a importância que isso tem para a nossa cidade. Hoje os programas, eles já são exibidos em grande parte aí do país, não é só aqui na nossa cidade, né? E eu venho pedir a vocês que se não puder contribuir financeiramente, que eu sei que nem todos podem, né? A situação não está muito boa para muitos. Então, eu venho pedir a vocês que entrem lá no canal da televisão, pelo YouTube. É TV Caravelas, qual Gui? 12? TV Caravelas 12. E para vocês acompanharem pela NET é o canal 6 e pela ASTRO é o canal 11. É isso mesmo, né Gui? Estou aqui pedindo auxílio aqui do Gui, do Curiosidade Animal, né? Então, gente, então é isso. Muitos não sabem da importância que isso tem para a gente, mas é isso aí. A TV está levando a programação para todo o país, está levando a nossa cidade para todo o país e isso é muito válido, gente. Isso é muito bacana. Então, entra lá, deixa uma curtida lá para a gente, entra lá no programa da Tia Kate, que é o Zig Zag, deixa o seu comentário lá, que isso é de extrema importância para a gente, tá bom? Beijo grande da galerinha, bem maneirinha! Tchau, tchau.